Tô fazendo um vídeo porque eu acho que vai dar pra captar as nuances, ok? Então, já tá mais trincada. Tô deixando alguns pedaços na madeira viva pra poder depois sujar, né, escurecer. Vou virar aqui o lado pra você ver também. Aqui vai ser difícil com a luz, mas... Vamos lá. Então tá indo. Adicionando maldade. Olha a diferença. Tem um lado que eu não mexi ainda e o outro. Tem muita camada de tinta, cara. Você não tem noção de quanto eu tô tendo que bichar. Mas é pra você ter uma ideia, ok? Aqui na frente eu já dei uma polida pra voltar a ter algum brilho. E até pra ver se desgasta alguma parte como aqui, ó. Que eu acho que fica super legal. Mas... Chegando no resultado que eu quero ter. Vê se tá legal, né? Se você quer mais... Se você tem em mente mais alguma coisa, eu ainda vou olhar o que eu falei, né? Vou olhar aquele machucado aqui embaixo da ponte pra poder reproduzir. E vamos indo. Abraço.